Tá, voltei nesse jogo onde eu sou um personagem hiper mega feio Mano, eu queria muito saber em quem eu sou inspirado, véio A cara cortada, eu sou coringa, literalmente É muito feio, nem o mano, nem o Shina... Ô, o Shinazugawa não é assim, tipo, ele é bravo assim, mas ele não é assim, mano Não, realmente, ele tem um rosto bem normal, tipo, uma boca bem normal Ah, será? Ah, real, é o Obanai É, é o Obanai Ah, então o meu personagem, a boca dele é inspirada no Obanai, mano Pô, mas a cara é muito feia, o Obanai tem uma cara, tipo, mais... Eu não sei porquê, no Obanai fica mais legal o corte no rosto, tá ligado? Bom, eu tenho de fazer minhas missões agora, né? Tipo, pra tentar pegar level 5, creio eu, é o que começa o jogo daí Encontra e chama E aí, de boa? Ah, cara, olha pra você Eu conheço cada... eu sei que cada criança dessa cidade quer entrar na minha gang Mas isso é inevitável Eu tava olhando você há muito tempo Tá, beleza, é... beleza, tipo... Vou ter que batalhar contra os dois, será? Derrote a gang rival Ah, não, realmente eu vou ter que entrar... eu vou entrar pra gang deles Entende Vou lutar com os outros caras ali agora pra entrar pra uma gang Queria entrar pra uma gang? Não, mas tem que pegar nível, então é o que me resta, né? Tem quantos aqui? Ah, só tem... pera Vem Tá, o cara mandou bater em você, é o quê? Aquele perdedor que é uma luta comigo Quanto... quanto ele tá te pagando pra fazer isso? Sem zão? Ah, sem, meu Deus, ele é atualmente um, sei lá, um pobre, uma coisa assim Ah, eu pago 200 pra você quebrar ele Ah, então demorou, vamos nessa Será que eu tinha a opção de falar não e quebrar esse aqui? Mano, ele tá me pagando mais do mesmo jeito, né? Tipo, pô, 200 pra... pra... pra quebrar os outros caras ali Eu vou quebrar eles, mano Entre ganhar 200 e 100, eu ganho 200 Não sou bobo? E aí, de boa, galera? Eu vim bater em vocês É Ah, você derrotou ele? Ele está me pagando mais pra te bater O quê? Aquele cara... Não, isso não pode ser sério Sério, sério Vamos mostrar pra esses free tinkers Tá bom, beleza Vou ter que quebrar esse cara aqui no soco E aí, qual foi? Você começou a me bater Você tá errado, tá? Caraca, eu não tô conseguindo reagir, mano Calma aí Falar a verdade nem que eu não tô conseguindo reagir Eu não tô conseguindo bater, mano Tá errado isso aqui, velho Eu não tô conseguindo bater Eu não tô realmente conseguindo bater Calma aí, eu não tô conseguindo bater, mano Como que eu vou bater nesse cara se eu não tô conseguindo bater? Calma, eu não tô conseguindo bater, pô Mano, meu botão de bater não tá indo Eu não tô conseguindo bater nele Eu vou perder Ativou o bagulho aqui, mas eu vou perder, velho Porque eu não tô conseguindo bater Eu não consigo bater Bate, mano Dá soco Ah, meu boneco é muito burro, moleque Cara, meu boneco é muito burro Ele é oficialmente muito burro, mano Ele não bate Não, tá de sacanagem Ele não bate Ele simplesmente não bate Meu boneco é muito burro Além de feio, é burro, velho Ele não bate Ele não bate Calma, não, vou ter que me resetar, mano Ele não bate Hã? Como que eu completei sendo que eu nem fiz nada? Ué, era pra eu não bater mesmo? A missão era isso? Eu não tinha que bater? Tipo, eu tinha que realmente apanhar? Tá de sacanagem, deixa eu ver Não, mano Meu boneco é realmente burro Ele não bate Ele não tá batendo, mano Ele não sai no soco Ele simplesmente não quer sair no soco, mano Ele não... Ah, agora ele foi Cara, então era pra ele não bater mesmo Ô, calma aí Agora eu quero voltar lá e quero brigar com aqueles caras, velho Tá errado isso Eu não deveria ter apanhado Tipo, eu deveria ter batido nele Cadê aquele merda? Deixa eu voltar lá Eu quero brigar com ele, mano Era pra mim ter batido nele Mas, tipo, meu boneco não queria bater É... Não era nem por opção minha, velho É, tipo, literalmente Porque meu boneco não queria bater Eu apanhei de bobo Ah, eu não consigo saber onde eles estão agora Tá, eu lembro que o outro tava... Não, não tava por aí É, agora ele tá batendo o corno Cara, antes ele não tava batendo, velho Eu acho que era realmente pra eu apanhar, não é possível Ou só bugou mesmo E eu completei por completar Porque eu nem derrotei o cara Tá Ah, o que há com você? Ah, aqueles malditos porcos Estão fazendo barulho a noite inteira Você pode cuidar deles? Tá bom Demorou, então Então vamos lá Vamos lá bater mais em javali Caraca, derrotar 5 Eu consigo bater? Consigo É, eu não tava conseguindo bater antes, mano Que bagulho estranho, velho Ó, um Oni Outro Oni aqui também Tô tá de Oni, né? Não é o que eu quero enfrentar, não Manda bem a real Vem cá, porco Ainda bem que esses porcos É facinho de derrotar, mano O outro carinha lá me sentou a porrada Um ponto eu acho que eu ganhei dinheiro Por isso tô com 770 Eu não me lembro de ter esse dinheiro todo A merda era que tipo Pô, eu queria ter batido nele, mano Eu ganharia dele na porrada, na moral Eu ganharia muito dele na porrada Bom, tem que derrotar 5 pra valida agora Ele não tá contando Ah, deve ser porque não finalizou Tem um aqui pra finalizar também Puxi Pronto, decidiu atacar Decidiu atacar e meu personagem Desistiu ficar burro, tá ligado? De nada, ele não quer atacar nem mais um porco Ele não quer atacar mais nada Ele tá na paz agora Oxi, o que ele tá pegando fogo? Qual foi? É o porco boss esse aqui? O jabaliboso? O cara é mais forte do que qualquer outro, mano Ele me deu duas ruchadas Pronto, derrotei Já era O que é aquilo ali pegando fogo? Ué, o que é isso aqui pegando fogo, mano? O que isso significa? Eita, pô, que merda é essa? Calma aí, calma aí, calma aí Tem nada a ver comigo aqui não Oxi Caraca, do nada, mano Um jabaliboso gigantesco Oxi Tava uma carninha pegando fogo O bicho está dentro da carne Que? Tá, eu tenho que derrotar mais dois Logo, logo devem spawnar aqui Nossa, eu tenho uns bagulho diferentes Eu não vou mais sair clicando em nada Tipo, o lealtorio O que é isso aqui? Não, não vou Tá, é um outro jabaliboso Eu não, não vou Eu não vou Tem um one perto Eu não vou É o suficiente pra mim não ir Tá ligado? Eu não vou É o suficiente pra deixar bem claro Que eu não devia ir ali Não faz sentido eu ir ali Sendo que eu sei que eu vou apanhar Tá ligado? Tenho certeza que eu vou apanhar Não tenho nenhuma nitirinha ainda Se eu tivesse uma nitirinha Fazia total sentido Por enquanto eu sou bom em bater em pão O restante que vier Eu não sou muito bom não Tá, é esse aqui é o último Que era, foi Jeff Esses malditos javalis Volte para Nossa, será que agora Eu vou ter que enfrentar Aquele javali mais forte O javali boss É realmente Que dele que eu tava vendo Brilhando era o Oni Tanto que eu tô vendo Mais Oni aqui agora Inclusive os dois Tão vindo atrás de mim Outro Ah é, é o boss Tá, é o boss Realmente eu vou ter que derrotar Um javali boss agora Eu nem o pé de nível Minha missão é alcançar nível 5 Eu derrotei 5 javalis Agora ele tá mandando Derrotar o rei javali E é logo esse aqui Que ele fica ali Quando você coisa carne Vai, vem Nossa, ele é muito mais forte Caraca, ele é tipo Muito Ele é muito mais tanque Ele é mil vezes mais tanque Caraca, ele é muito mais tanque mesmo Nossa, vai demorar Para eu derrotar isso aqui Talvez Ah, mas ele é burro Tá tranquilo Não tá me acertando nada Ele é bem burro Nossa, eu vou ficar aqui Um pouquinho de tempo Mas ele é bem burro Se funcionar do mesmo jeito Assim que derrota o javali For pra derrotar o Oni Cara, eu tô muito frio É só ficar girando Em volta dele Pode pôr Tá Derrotei, mano Sem tomar um tapa Foi bem mais fácil Do que eu pensei que seria Tipo, muito mais fácil Do que eu pensei que seria Eu pensei que ele era mais forte Beleza, peguei nível 5 Eu pensei que ele era muito mais forte Ele era bem fraco Tipo, muito fraco Foi mais difícil derrotar um dos javalis Do que derrotar ele Pra mandar bem real Muito real Oh, peraí Tem que conversar com você Tem que me pagar Tá, ele me pagou Porca Não, ele me deu dinheiro Tá, fale com o Yoshi Orientação gratuita de Yoshi Vamos ver Ah, parece Parece que você tá pronto Eu estava pronto Ah, o que você precisa de ajuda? Você sabe onde fico Mano, eu sou Hingoku Então acho que é melhor eu Ah, quero seguir um caminho diferente Oh, tem como você escolhe esse Oni Mas eu acho que eu quero das chamas Tá ligado? Você vai provavelmente achá-lo Sim, claro que eu preciso de ajuda Certo, então boa sorte Valeu, que ajuda é essa que você me deu? Ah, tá, ele me manda direto na quest Nossa, muito mais fácil De procurar uma respiração Então acho que o ideal É eu pegar as chamas Porque afinal Eu sou da família Hingoku Então provavelmente Com a das chamas Eu vou ser mais forte Eu vi isso quando eu tava apanhando Ativou as chamas em volta de mim Então realmente eu sou da família Do Hingoku Tá ligado? O ideal mesmo seria Sei lá Eu pegar a das chamas E aprender a dar chamas Quando eu tenho a respiração Hingoku Vou ter alguma coisa especial, talvez Só tenho que descobrir depois Como comprar a Nichiren, né? Isso vai ser algo super importante Porque por enquanto eu não tenho Nichiren Eu sou, tipo, bem um pobre coitado Cara, então se eu quiser Seguir caminho de Oni Vai ser, tipo, super fácil Pelo que eu percebi Eu só tinha que falar pra ele Ah, não quero Eu quero seguir caminho de Oni Aí, tipo, bom Provavelmente, sei lá Eu seria levado até o Muzan Talvez Porque aquele cara Ele é orientador, né? Se ele diz tudo Eu acho que ele não diria Como se tornar um Oni Acho muito difícil Ele tá numa cidade de Basicamente um monte de ser humano normal Ele não vai me dizer Como tornar um Oni, né? E bom Virar Oni com o nome Hingoku Não seria muito bom, não Eu acho que o jeito que tá Tá bem legal Cheguei Boa E aí, de boa? Ah, você pode pagar Eu acho Você pode me passar o molho salse Molho salse lá Bom, enfim Eu quero treinar Meu nome é Osiris E eu sou atualmente Atira das chamas Eu posso te treinar Pra você aprender A inspiração das chamas Certo? Vamos lá Ah, não tão rápido Antes você Antes eu vou tirar As suas asas Não, antes eu vou deixar Você embaixo das minhas asas Tem uma coisa que eu preciso Eu preciso que você pegue Uns pacotes especiais Pra mim Tá bom Beleza Vamos nessa, né? Eu perguntei o que tem Dentro do pacote Ele falou que não interessa Praticamente Tipo, que eu Que eu não preciso saber Tudo bem Eu só preciso de aprender A inspiração mesmo Então, sabe Eu não tenho nenhuma katana ainda Mas, tipo Se eu tiver uma respiração, né? Pelo menos eu vou respirar Depois eu pego a katana Usar? Não, nada a ver, pô Só Nada a ver esse bagulho de usar Fale com o Kiriko O bom é que tudo Nesse jogo é muito rápido Que você pode sair correndo Igual um maluco Fica tudo marcado também Bom, já acabei de chegar Ah, é uma vila diferente Onde que eu tinha vindo Nessa vila aqui? A aldeia com kill Tenho certeza que não vai ser Tão fácil assim Tipo, pegar um pacote Em certeza absoluta Ela vai me mandar fazer Alguma coisa Nossa, ela parece Uma filha do Inosuke Imaginei Falei que minha Eu tenho que obter Três armas quebradas Pra conseguir pegar O pacote com ela Legal E eu tenho certeza Que eu não devo estar Nem no início da missão Muito provável Que eu não tô Nem no início da missão Isso aqui vai ser Super demorado E eu nem vi O que que ela mandou Como ela mandou Pegar essas armas quebradas Ah, tá Eu entendi Vou ter que bater Nos cara Ah, tá Ótimo Seu bônus soco Tá, não tanto Bônus soco assim Peguei uma delas? Não Não Peguei Tá Devo ter que derrotar Um monte deles Tá Peguei uma arma quebrada É É É aleatório Vou ter que derrotar Um monte deles Mesmo Tá Peguei outra arma quebrada Deve ser 50 a 50 A chance de drop Tá Não peguei Uma arma quebrada Nessa Será que Esse aqui é o último? Aê Boa É o último Tá Agora você tem que entregar lá O negócio Pra ela E eu vou pegar o que eu preciso Aí provavelmente eu vou entregar pra ele Vai mandar fazer outra missão E assim vai indo Até eu terminar a missão Do Do Atirar Das chamas Vai lá Também essas porcaria De arma quebrada Deixa eu entregar o pacote Pra aquele maldito Aê GG Ah tá bom Foi um pouco complexo Para Calculando Isso nunca estaria incorreto Tá Você derrotou ele Isso parece perfeito Beleza Eles eram fracos Tá bom Ah Beleza Falei pra ele que eu vou dar tudo de mim Pra aprender a respiração Do Das chamas Aprender a respirar Aqui Ah Nossa Ah vai ter todo uma etapa Provavelmente eu vou ter que aprender a respirar Vou ter que pegar a lixirinha Nossa Vou ter que fazer muita 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 coisa Agora eu acho que começa a sua jornada E pegar Pegar realmente a respiração das chamas Tá ligado Eu acho que ela realmente começa agora Porque tipo No início foi só uma missãozinha Pra ele começar a me ensinar Provavelmente agora Eu vou começar a aprender ela Tá ligado Não tá essa pessoa Meu Deus Bom Tá pra baixo Disse eu sei Achei Nossa É aqui atrás Quero aprender a respirar Sim Beleza Tem que ser aqui Ai não 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 O que que tá acontecendo Que merda é essa Eu tô sendo atacado por alguém Mano Que Que merda foi essa Eu fui atacado Que merda foi aquela Eu fui atacado por alguma coisa Ele teleportou na minha cabeça Depois eu fora Cara Isso foi super estranho Mano Será que se eu voltar lá Isso vai acontecer de novo Eu fui literalmente Tacado por alguma coisa Que tipo Teleportou e foi embora Eu pareci um anês Físico Cara Eu tenho certeza Que não era um ônibus Beleza Hã Aprenda a respirar Ah Se eu morrer Literalmente Se eu morrer A missão completa Sem eu ter terminado ela Eu percebi isso agora Nesse jogo Eu não fiz a missão Ela só Completou sozinha Não que fosse difícil Fazer ela Tá Essa aqui é mais uma das missões Que eu não tenho que atacar Provavelmente Eu não consigo bater Não Eu definitivamente Não consigo bater E não é desviar Porque eu já desviei uma vez Já É Eu só devo ter que apanhar mesmo Talvez É É isso mesmo Eu só tinha que apanhar É Às vezes nesse jogo Só depende do quão bem você apanha Pra você aprender alguma coisa Solo Mas lá Obrigado.